E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Mr. Beta! No vídeo de hoje, vamos soltar mais um novo habitante no nosso laguinho, dessa vez, mais um King Oranda, chamado de Kiko. Ficaram curiosos para ver como ele está dentro do laguinho? Fiquem no vídeo e confiram! Pois é, pessoal! Mais um King Oranda aí na família. Talvez a gente não coloque mais. No máximo, mais um, mas não é para agora. Primeiro, nós vamos deixar como está mesmo. Não vamos mexer. Até para dar tempo do sistema de filtragem fazer todo o trabalho dele. Para não dar aquele pico de amônia, de nitrito. Porque, como algumas pessoas sabem, King Oranda são bichos muito sujões. E se colocado em grandes quantidades, o sistema de filtragem pode não dar conta. E esse aí, ó, é bem grandão. É um Oranda. Oranda lindíssimo. Colocamos o nome dele de Kiko em homenagem à série Chaves. Pelo simples motivo dele ser bem bochechudo, igual o personagem de Kiko mesmo. Como tem aí na imagem mostrando o personagem. É um personagem muito legal também. Que representa a infância de muita gente aí que tem de 25 a 30, até mais anos, né? 35 anos, 40 anos, que acompanhou a série do Chaves. E sabe quem foi esse personagem bem icônico. Achei que ficou muito legal esse nome. Foi uma bela homenagem. Ele é bem bochechudo, como vocês podem ver aí nos vídeos, né? Ele é enorme, tá, pessoal? Ele é bem grandão. Ainda não atingiu a maturidade dele. Ainda não é uma atriz. Ainda tem muito potencial para crescer. Junto com aquele Oranda azul ali que eu já tenho. Que é o sujeito homem. Pois é, esse é o nome dele. Sujeito homem. Ambos vão crescer bastante. São um dos quínguos que mais crescem aí das espécies. Então, tô bem feliz com esse peixe aí. É um peixe muito legal, muito divertido. Ele já chegou aqui. Tava na quarentena. Eu não cheguei a mostrar para vocês. Mas ele tava no aquário de quarentena. E passou o período dele. Tem que passar dentro da quarentena. Quem não sabe o que é aquário de quarentena. Tá aqui no card acima, beleza? Onde eu falo sobre tudo que se faz num aquário de quarentena. Ou que eu julgo consciente, né? Para colocar o peixe depois no laguinho ou no aquário de vocês principal. Sem passar nenhum tipo de doença. É interessante. Por mais que vocês confiem na loja. É sempre bom observar um animal antes de vocês colocarem no aquário principal ou no laguinho. Mas como todo mundo aqui que já me conhece aí sabe que a gente aqui adora quínguos. Assim como os peixes betas são os nossos peixes favoritos. Toda vez que a gente vai na loja de aquarismo a gente sempre vê um quíngu diferente. Dá vontade de comprar, né? É fogo. Quem gosta de quíngu não tem jeito. Quanto mais gordinho for, mais atrativo eles se tornam. Então eu tenho que dar uma segurada. Até porque o laguinho não é tão grande. Ele tem 500 litros. Já chegou no limite já de peixinhos aqui. Eu não quero colocar mais. Até porque eu não sou muito a favor de superlotação de aquários ou de láguas. Eu acho que estressa muito os animais. Não dá uma área de nado de qualidade para eles. Eles ficam se esbarrando o tempo todo. Por mais cardumeiro que eles sejam. Não é legal eles ficarem sempre se esbarrando. Eles querem ter um espaço para eles nadarem. Quíngu é um peixe que é bem ativo. Ele nada o dia todo. Ele só para quando apaga todas as luzes para poder dormir. Porque se tiver ligado ele vai nadar o dia todo. Então é aconselhável sempre ter um espaço bem dimensionado para eles. Com o mínimo possível de decoração para que eles não se machuquem. Porque quíngu são peixes estabanados. Eles se machucam. O substrato precisa ser bem fininho como uma areia. Substratos pontiagudos acabam machucando eles. Eles ficam bicando. Boa parte do tempo deles ficam bicando o substrato para procurar algum alimento. Então numa dessas ele pode acabar engolindo algum substrato pontiagudo. E se machucando seriamente. E pode vir até a ob. Então pessoal o aconselhável é sempre utilizar um substrato bem fininho para esses bichinhos aí. Tem pessoas aí que criam quínguos que nem substrato utilizam. Não tem problema também. Pode ficar à vontade se vocês não gostam de substrato para quínguos. É extremamente compreensível. Porque eles sujam bastante. Então quando não tem substrato até facilita na hora da sinfonagem. Que vocês vão lá com uma borrachinha. Coletam todo o cocôzinho deles e joga fora. Mas eu curto substrato. Acho que fica mais bonito no laguinho ou no aquário. Eu sei que o trabalho é maior para a manutenção. Mas comigo não tem problema. Eu gosto sabe. Eu gosto de fazer a manutenção no laguinho. Eu já fiz um vídeo falando mais sobre a história desses peixinhos que estão aqui. Porque muitos deles são adotados tá. Vieram de locais que estavam sendo um pouco maltratados. Estavam em condições mais precárias. E eu e minha esposa resolvemos aqui assumir a responsabilidade deles. Esse laguinho aí pessoal. Ele é uma caixa d'água né. Como vocês podem ver. Mas ele vai sofrer alterações. Ele vai ser um laguinho realmente de respeito. A gente vai fazer toda uma decoração. Vai fazer um deck de madeira bem bonito para eles. De repente a gente vai até ampliar esse espaço. Fazer algo maior ainda. Vai botar em torno de mil litros aí de laguinho. Vai ficar bem legal para eles. Ainda até para botar mais quingos né. É claro que não tantos. Não dobrar de número aí. Mas a gente colocar mais uns cinco. Vai ficar perfeito. E vai aumentar também o sistema de filtragem. Para poder dar conta de tudo isso aí. A gente vai fazer essa reforma mais para frente. Não para agora. Agora dessa pandemia toda acontecendo aí no mundo. Então a situação financeira está um pouco apertada. A gente tem que priorizar outras coisas. E deixar as decorações para depois né. É consciência. O importante é manter essa água aqui saudável para eles. E estável. De forma que eles consigam viver muito bem aqui. E nesse momento. Com toda certeza. A água está totalmente perfeita para eles viverem. Não tem mudanças bruscas de temperatura. Eles conseguem viver tranquilos. A partir do momento que eu consigo gelar mais essa água. Ela se mantém assim por um bom tempo. Até porque o tanque é grande. Então como eu já expliquei em alguns outros vídeos. Quanto maior for o sistema de vocês. Mais tempo leva para a temperatura ser alterada. Então como tem 500 litros. Demora um pouquinho para ela começar a mudar. Mas antes que isso comece a acontecer. Eu já coloco o ventilador já para fazer o serviço. Mas é isso pessoal. O Kiko se deu muito bem aqui nesse ladinho. Ele está. No mesmo dia eles fizeram já amizade. Começaram a nadar juntos. Ninguém brigou com ninguém. A minha carpa não implicou com ele. Graças a Deus. Ela não está mais implicando com nenhum outro peixe. Estão vivendo super tranquilos. São bem mansos. São bem carinhosos. Sempre quando a gente vai aqui para mexer com eles no laguinho. Eles já ficam na superfície. Já para chamar atenção. Para receber com o Dinha. É um peixe muito divertido de ter em casa. Eles interagem com os donos. E nós simplesmente somos apaixonados pelos quingos. E quem gosta sabe o que eu estou falando. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo. Deixe o like de vocês. Se vocês são novos no canal. Sejam muito bem vindos. Se gostaram. Inscrevam-se também. O canal tem crescido bastante. Graças a vocês. Vocês estão fortalecendo bastante o canal do Mr. Beta. Eu estou muito feliz com o que vocês têm feito pelo canal. Estão comentando. Estão passando para amigos. Estão curtindo. Estão interagindo. Então isso para mim é muito gratificante. Isso tem me animado muito a continuar com o canal. Está crescendo muito. Estamos aí na batalha dos mil inscritos. E eu estou bastante confiante. Que entre o mês que vem e o mês de julho. Nós vamos conseguir chegar a esses mil inscritos aí. E se preparem para surpresas. Quando chegarmos a mil inscritos. Eu vou sortear algumas coisas aqui para vocês. Eu estou pensando ainda. Talvez eu dê aí um Prime. Que todo mundo precisa utilizar na água. Que é um condicionador de água. De excelente qualidade. Não vou dar nada vagabundo. Tenham certeza disso. E como vai ser as condições de sorteio. Valeu pessoal. Então até a próxima.